Olá pessoal, hoje o canal TV Ligada vai mostrar como estão os atores e as atrizes da novela O Beijo do Vampiro, ontem e hoje. Antes de começar, que tal você deixar o seu like e se inscrever no canal? Muito obrigado! A novela O Beijo do Vampiro, escrita por Antônio Calmon, foi exibida pela TV Globo no período de 26 de agosto de 2002 a 3 de maio de 2003 em 215 capítulos. É uma história construída com mistérios que juntam fantasia e realidade no mundo sombrio do vampiro Boris, com elementos sobrenaturais, humor e drama. E como estão atores e atrizes da novela hoje em dia? É isso que veremos a seguir. A novela O Beijo do Vampiro, que é uma história construída com mistérios, A novela O Beijo do Vampiro, que é uma história construída com mistérios, A novela O Beijo do Londres, que é uma história construída com mistérios queiano uma história construída com mistérios, a humanidade che мехletria combina, que é uma história construída com mistérios, A novela O意志 Zeal às acquitadas de trifurboira e provavelmente bancariamente construída com mistérios, Amém. 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 E aí, o que você acha do momento atual dos atores e atrizes? Deixe nos comentários. E até a próxima. E aí, o que você acha do momento atual dos atores?